Um, dois, três Não demora pra se arrumar Mas passa o perfume que eu amo Falta pouco já vai decolar Ah, meu foguete já tá te esperando Construí um foguete só pra te provar Que até a lua tem inveja de você Mas avisa seu pai que cê não vai voltar As estrelas não vão te deixar mais descer Estrelas já não olham pra lua Estrelas só olham pra você Já é mó sacanagem com a lua Que deixou até te aparecer Já tem um ano fazendo foguete Um ano e seis meses que eu te conheci Com oito meses escrevi na parede Um texto tão grande que adormeci Ela disse o quanto eu queria Meus dias de vida com você aqui Mas eu sabia que sexta viria Com alguma desculpa pra dormir aqui Fecha a cortina, já vem por cima Sente esse clima, fumaça e amor Essa menina é dopamina Que alucina e odeia caô 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 Construí um foguete só pra te provar Que até a lua tem inveja de você Que até a lua tem inveja de você Mas avisa seu pai que cê não vai voltar As estrelas não vão te deixar mais descer Construí um foguete só pra te provar Que até a lua tem inveja de você Mas avisa seu pai que cê não vai voltar As estrelas não vão te deixar mais descer Estrelas já não olham pra lua Estrelas só olham pra você Já é mó sacanagem com a lua Que deixou até de aparecer Valeu! Ei, moda chonada!